Inscreva-se no canal O que eu acho? O que eu acho? Vai vire sem usa a rua. O que vai jantar ir lá no centro? Ah, não, não! Eu vou jantar aqui. E aqui é pra ajudar E aí E aí E aí E aí E aí E acho que partiu as agulhas todo, o pessoal todo. Não está indo ali, vai. Estou aliás para te ajudar. Não te mexes assim, pá, que aperca a câmara da mão, pá. Isto, 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 isto abalrou a caralho. Vem aqui. Ui, olha o gajo ali, o meu pé da minha mão mesmo. O little shark. Tudo bem. Eu não creio. E depois estou de ainhe de muito preenedo mão de cor de amolk. Até isto. Você é bem Ver Roma, oficial do alrededor. É muito rico öde. A CIDADE NO BRASIL